Será que eu posso tentar um parto normal depois de uma cesárea? E se eu puder, quais são as condições? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo e eu quero te pedir um favor, se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Então ativa a notificação que tem vídeo novo de segunda a sexta-feira e provavelmente vai mudar o horário da publicação. Eu tenho publicado às 10 horas, mas o YouTube tem mostrado pra mim que não é essa hora que vocês mais gostam de assistir. Então é provável que mude, mas ainda não está nada definitivo. Então ativa a notificação pra saber. E é claro, deixa um curtir pra mim nesse vídeo. Assim você me ajuda a divulgar pra mais pessoas. E também tá prestigiando o meu trabalho, eu agradeço muito! E vamos lá! É possível um parto normal após uma cesariana, sim ou não? A resposta é sim, é possível, desde que só tenha sido uma cesariana e ela tenha acontecido há pelo menos dois anos antes do parto normal. Alguns médicos pedem dois anos e meio. Mas com uma via de regra, vamos lá, falar em dois anos após o parto da cesariana. Então você teve uma cesariana, daqui a dois anos você pode tentar um parto normal. Um estudo de duas universidades britânicas apontou que 63% das mulheres que tentaram um parto normal dentro dessas condições tiveram sucesso. Ou seja, a estatística está a seu favor. E quanto mais nova, maior a probabilidade de conseguir. Porque esse estudo também mostrou que as mulheres abaixo de 35 anos tiveram 69% de sucesso. E acima de 35 anos foi pra 59% de sucesso. Então quanto maior a tua idade, menor a probabilidade de sucesso. Mas a estatística continua a seu favor. Porque 59% é mais do que a metade. E por quê? Quais são as condições? O que você vai ter que analisar na hora de ver? Se vai ser possível você ter um parto normal após uma cesárea ou não. Primeira, primeiro de tudo é... O que que levou você a fazer a primeira cesárea? Porque o quadro, se você teve, por exemplo, uma hemorragia, provavelmente a sua cicatrização não foi perfeita, não foi como ela deveria estar pra você poder realizar o parto normal. Mas peraí, Monica, se ela não tá perfeita, isso quer dizer o quê? Até quer dizer o seguinte, quando a gente tem uma cesariana, a gente fez uma ruptura ali no útero, certo? Durante o desenvolvimento do seu bebê, tá tudo ok? Se a cicatriz não se mexeu, tá bonitinha ali, beleza. Só que durante as contrações, ela vai ser super requisitada. E super requisitada é que com essa contração que o útero vai fazer, pra poder expulsar o bebezinho, ela pode, inclusive, ter uma ruptura nessa cicatriz. Mesmo que ela tenha acontecido há 2, 4, 5 anos. Pode acontecer. Então, é muito importante que seja avaliado o tipo, né, o que que te levou a fazer essa cirurgia cesariana na primeira vez, e como que tá a sua cicatriz, pra ver se ela vai suportar essa tensão de contrair durante o trabalho de parto. Quando o bebê é muito grande, e vai ter uma necessidade maior de contração, por quê? Um bebezinho pequeno, a mulher vai contrair, ele vai sair pela bacia, expeliu, beleza. Se o bebê é muito grande, ele vai ter que contrair ainda mais pra conseguir passar pela bacia. Quando é muito grande, alguns médicos nem arriscam realizar um parto normal, pelo risco dessa hemorragia acontecer, caso haja essa ruptura da cicatriz. Então, tem que ser avaliado isso sim. Quais foram as condições que levou a fazer a primeira cesariana, e como que tá a condição, hoje, sua, física, do seu bebê, pra poder acontecer o parto normal. Quem teve cesariana, o nosso corpo tem memória, certo? O que que isso quer dizer? Se você já teve um parto normal, quando você vai ter um segundo, ele geralmente é mais rápido. Pelo menos 10% mais rápido. Por quê? Porque o seu corpo já sabe o que tem que fazer pra expelir o bebezinho. Quando você fez uma cesariana, o seu corpo não tem essa memória. Ele não precisou contrair. Então, às vezes, as contrações não são tão fortes. E aí, você tem mais uma condição. Qual é? A primeira condição é, pra você tentar um parto normal, você tem que entrar em trabalho de parto naturalmente. Não pode ser tomada a citocina pra você entrar em trabalho de parto. Mas depois que você já está em trabalho de parto, talvez seja necessário administrar a citocina pra fazer com que as contrações sejam melhores, mais fortes. Então, sim, a citocina pode ser utilizada nesses casos, mas jamais pra estimular o trabalho de parto. Apenas com o trabalho de parto ativo acontecendo, pode ser necessário administrar apenas pra que as contrações sejam mais eficientes, mais fortes mesmo, pra conseguir expelir ali o seu bebezinho. Outra coisa que é muito importante eu te dizer, e vai ter um vídeo na semana que vem que eu vou falar sobre isso, que eu vou falar quantos cesarianos uma mulher pode fazer. Então, eu não vou entrar nesse aspecto hoje, mas se você quer ter mais de dois filhos, é importante que você tente, sim, um parto normal. Porque a partir de duas cesarianas, não pode mais tentar um parto normal, tá bom? Então, você precisa, sim, atentar pro seu planejamento familiar. Se você quer ter mais de dois filhos, é importante que se você teve o primeiro filho por cesariana, que o segundo você tente um parto normal. E aí você vai dar uma olhadinha depois num vídeo na semana que vem, que lá eu explico melhor até quantos... Seria seguro pra uma mulher suportar quantas cesarianas, tá? E a última coisa que eu preciso falar pra você é, se você teve uma cesariana no seu primeiro parto, e você vai tentar agora um parto normal, você precisa ter um acompanhamento do seu obstetra, mas é um acompanhamento rigoroso, em que ele vai avaliar as suas condições, né? Como gestante, a sua saúde, como que estão as coisas, e também avaliar durante o seu trabalho de parto a possibilidade de acontecer um parto normal. Hoje é o mais recomendado a fazer, tá? Então, se tá tudo certo com a sua saúde, com o do bebê, com a cicatriz, o mais recomendado é, sim, que você tente um parto normal. Mas se por um acaso não for possível, o seu médico tem que estar preparado pra isso. Como eu disse, 63% de chance de sucesso é uma chance grande de você conseguir um parto normal. Mas se por um acaso você não tivesse a felicidade, então você realmente vai precisar ter um médico já preparado pra poder trazer seu filho saudável, lindo pro teu colo, e você linda e saudável, esperando pra receber. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo.